É isso aí pessoal, é a Rádio Botiquê, meu Tamo junto pessoal, vamo lá, é o vivo Vamo lá pessoal, é a Rádio Botiquê, meu Vamo por dia o Sambinha de leve, né Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso aconteces Tanto faz, já me fico merecer Mas cuidado não vá se enfrentar, nosso caso não pode vazar É tão doce me ler, sem saber Como vai terminar Onde a luz se deixa brilhar, pode puxar Quando a solidão apontar Olhe pro lado, olhe pro lado É isso aí pessoal, é a Rádio Botiquê, meu Estamos ao vivo Falando de amor, né gente Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar Nosso caso não pode vazar As doce me lhe dão apontar Olhe pro lado, olhe pro lado Eu estarei pro lado, olhe pro lado Eu estarei pro lado É a Rádio Monte Quê, meu É a Rádio Monte Quê, meu É a Rádio Monte Quê, meu Juntinho de você Vem, vem, vem É a Rádio Monte Quê, meu Amém.